Sacou aí. Salva de palmas para o grupo. 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 Salva de palmas. Salva de palmas para o grupo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Parabéns, muito obrigado ao Grupo Wakaba Yosakoi. Dizer que esse número, Naruko Carnival, é uma coreografia que vem para celebrar o 30º Yosakoi Soram Matsuri, que teve início em 1992 em Hokkaido.